Música Santo Meio Príncipe voltou a registrar recessão econômica, garantiu o governador Américo Ramos. Defesa do Lucas introduz queixa crime contra a juiz presidente do julgamento do caso 25 de novembro, Edmar Teixeira. Trabalhadores da Inaport não dão tréguas ao governo, quer sob a mesa esclarecimentos sobre o contrato com a empresa francesa. Música A todos muito boa noite. Abrimos este telejornal com o comunicado do Conselho de Ministros. O venerando o Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se no dia 28 de dezembro no Palácio do Governo, na sua 41ª sessão ordinária presidida pelo Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, tendo como objetivo analisar e deliberar sobre a situação interna e internacional. No que concerne a situação internacional, atendendo o período festivo em que nos encontramos, onde a solidariedade com o próximo deve ser realçada, o Governo continua a desejar que todos os civis e inocentes em zonas de conflito possam, nesta altura, encontrar a paz e as condições humanitárias necessárias para que, junto aos seus familiares, gozem de momentos de alegria e de bem-estar. O Governo segue também, com preocupação, as tensões entre Mali e Argélia e o fim ontem do prazo de cessar fogo entre Ruanda e a República Democrática do Congo pós as eleições realizadas neste último e apela as partes para um abrandar das tensões. Relativamente à situação interna, o Conselho de Ministros foi informado pelo Ministro da Administração Interna do homicídio bárbaro de uma cidadã, apelidada de feiticeira, por um grupo de pessoas. O Governo expressa o seu mais veemente repúdio contra este ato de selvageria que atenta contra os direitos humanos mais elementares e a dignidade da pessoa humana. Não podemos tolerar que, em pleno século XXI, ainda existam no nosso país casos de discriminação, perseguição, violência e assassinatos por motivos de crença, estigma social ou superstição, o que contradiz os princípios fundamentais de igualdade e respeito aos direitos humanos. Assim, o Conselho de Ministros determinou a célere investigação e rigorosa atuação judiciária para apurar os fatos e implementar todas as medidas necessárias para garantir que os responsáveis por este ato hediondo sejam levados à justiça e responsabilizados por estes crimes e encoraja a população a denunciar os mesmos. Outro sim, o Governo apela à calma e à sensatez de toda a população para que não se deixe levar por rumores ou falsas acusações que só servem para gerar violência e ódio. A violência, em todas as suas formas, é incompatível com os valores que defendemos como nação. No que concerne a Enapor, o Governo, ou seja, a Enapor e o contrato assinado entre o Governo da República Democrática de Santo Meio Príncipe e a África Global Logística, AGL, detida pelo Grupo MSC, o Governo, após ouvir o Ministro de Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente sobre os meandros da proposta do contrato e o clima gerado à volta do mesmo, decidiu por continuar a aprofundar o documento de modo que possa refletir de maneira mais abrangente e clara os interesses e requisitos do Estado São Tomense antes de prosseguir para avaliação e possível visto do Tribunal de Contas. Este órgão decidiu também pela aprovação da proposta do Decreto-Lei sobre a Estrutura Orgânica do Estatuto da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social. Este ato normativo visa melhorar os mecanismos internos no que concerne à estrutura orgânica deste serviço, promovendo maior exigência profissional, novas dinâmicas e novos métodos de trabalho para melhoria da prestação dos serviços públicos, melhoria da imagem institucional, serviço mais moderno, funcional e adaptado à realidade socioeconômica do país, satisfazendo assim os anseios do sistema de segurança interna na prevenção e combate à criminalidade e as funções de segurança e vigilância no que respeita à execução de penas e medidas privativas de liberdades, considerando a necessidade de assegurar a manutenção e limpeza adequadas das praias durante o período do Ano Novo. O Governo, por meio desta decisão, autoriza as câmaras municipais a cobrarem uma taxa específica destinada a financiar esses serviços essenciais. Esta decisão visa garantir a preservação do meio ambiente costeiro e proporcionar um ambiente seguro e limpo para os cidadãos e visitantes durante as celebrações do Ano Novo. As câmaras municipais são encorajadoras a utilizar os fundos arrecadados de maneira transparente e eficiente, direcionando-os exclusivamente para atividades relacionadas à manutenção de limpeza e limpeza das praias. Instamos às autoridades municipais a comunicarem claramente aos cidadãos sobre a implementação desta taxa temporária e a fornecer informações detalhadas sobre como os recursos são utilizados para a melhoria das condições das praias. O Governo acredita que esta medida contribuirá para a promoção do turismo sustentável, preservação ambiental e segurança pública durante o período festivo do Ano Novo e aproveita o ensejo para desejar um Ano Novo próspero a todos os santomenses na promessa de tudo fazer para que o ano de 2024 seja melhor. São Tomé aos 28 de dezembro de 2023. Gareth do Espírito Santo Guadalupe, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. O Governador do Banco Central fez na tarde desta sexta-feira o balanço do ano econômico de 2023. Segundo o Américo Ramos, 2023 tem sido marcado por uma recessão econômica, uma inflação ainda elevada e uma profunda crise das reservas externas. A não existência de um programa com FMI é referido pelo Governador do Banco Central neste balanço do exercício econômico de 2023 como uma das maiores limitações para o crescimento da economia nacional. Quando tudo fazia prever que 2023 seria um ano de recuperação. Como consequência, até então, resistou-se o nível de captação de recursos externos muito abaixo do histórico recente, o que determinou a fraca execução do Açamento Geral do Estado, por um lado, e por outro, limitou a capacidade do Banco Central de dar respostas às necessidades ingentes de financiamento da balança de pagamentos. A implementação do IVA em junho deste ano também contribuiu para o aumento da inflação, frisou Américo Ramos. Este imposto trouxe também um aumento transitório da taxa de inflação e, por conseguinte, uma redução do poder de compra das famílias santomenses. Com o incremento do custo de vida, o país resistiu até novembro deste ano uma inflação de 16,6%, sinalizado uma tendência de desaceleração de 24,6%, comparando ao ano de 2022. Os fatores estruturais locais continuaram a determinar os níveis elevados de inflação onde a oferta limitada dos setores de agricultura e de pesca são os principais responsáveis. O Banco Central tem acompanhado de forma ativa a situação implementando medidas de política restritivas, absorvendo, assim, a liquidez no sistema bancário que possa contribuir riscos potenciais. Apesar da recessão da economia nacional, segundo o governador, o sistema bancário manteve-se resiliente face aos impactos externos. Estima-se um retorno sobre os ativos de aproximadamente 1,9%, um incremento acima dos 0,4 pontos percentuais. O Banco Central verificou-se durante este ano o aumento de créditos mal parados que situa-se aproximadamente em 11%. Para 2024, o Banco Central prevê um crescimento econômico moderado, um crescimento que será suportado pelo setor energético e primário. No ano de 2024, a unidade macrofiscal prevê uma recuperação de 2,9% e manutenção do crescimento econômico moderado no médio prazo, suportado por sectores chaves da economia, como o setor energético e primário, que permitirão a melhoria gradual do fornecimento de energia elétrica e da produção agrícola. A taxa de inflação homóloga continuará a sua trajetória de desaceleração e fixar-se-á em 10,2% em 2024, em resultado, por um lado, da implementação de reformas nos sectores agrícola e pescatório, com forte impacto neste indicador, e, por outro lado, da estabilização de preços na zona euro. Tendo sido veiculado nos meios de comunicação social, bem como em algumas plataformas sociais, um suposto envolvimento do Presidente da República na assinatura de um contrato envolvendo as empresas Enapor e África Global Logística, AGL, vem a Presidência da República trazer ao conhecimento de todos que, se tratando de uma matéria da exclusiva competência do governo, o Presidente da República não teve e não tem qualquer tipo de intervenção no caso. Informa-se também que foi solicitado ao governo o envio de uma cópia do referido contrato ao gabinete do Presidente da República. Esta nota informativa sobre o caso Enapor pode-se ler na página oficial do Facebook da Presidência da República. Os trabalhadores da Enapor já não paralisaram esta sexta-feira, ou seja, não paralisaram esta sexta-feira os serviços, como haviam indicado em entrevista concedida anteontem à imprensa. Esta manhã, o Presidente do Sindicato afirmou que foi um pré-aviso de greve de sete dias ao governo. A empresa concessionária, ou seja, o governo contactou para poder concessionar a parte de operações da Enapor, está exposto no contrato. Quem não viu, posso fazer uma cópia. Trará seu diretor geral, diretor financeiro, diretor técnico e mais dois para a área de operações. Isso quer dizer, o que você diz? Isso é uma concessão geral da Enapor ou isso é só uma assessoria à área técnica? Essa pergunta fica no ar para o Sr. Ministro disponível. Nós temos sete dias úteis para a resposta do governo. E então, caso não, partimos para a greve por tempo indeterminado. O advogado de defesa do único arguído civil, do caso 25 de novembro, que culminou com a morte de quatro cidadãos no quartel das Forças Armadas, introduziu esta sexta-feira na Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra o juiz presidente do julgamento, Edmar Teixeira. Edmar Teixeira é acusado pelo advogado de defesa de Lucas, Mica João, de crimes de injúria e prevaricação. Foi na manhã desta sexta-feira que o advogado de defesa de Bruno Afonso introduziu uma queixa-crime contra o juiz que presidiu o coletivo de juízes no julgamento do caso de 25 de novembro. Pouco mais de uma semana depois da sentença que condenou Bruno Afonso, conhecido por Lucas a 15 anos de prisão, a defesa diz que ainda não teve acesso ao processo com vista a apresentar a alegação de recurso, o que a defesa considera de infração à margem da justiça. Nós estamos a 29 de dezembro, vem aí o desfile de fim de semana, sábado domingo, nos vejo o feriado, e fazemos como teremos dois ou três dias o menos isso útil para apresentar alegações de recurso. Até agora o juiz recusa a entregar o processo, categoricamente. Então, para perceber a dimensão da situação. Então, o juiz tem que saber que ele não está acima da lei. Neste momento, serão a ruído. Terá que responder por prevaricação, denegação de justiça, abuso de poder e outras infrações. O propósito do juiz é isto, impedir que tenhamos acesso ao processo, de forma que não consigamos reparar alegações e após terminar o prazo, para poder mandar prender o lucro. A estas infrações, o advogado juntou ainda outras acusações. O juiz Edmar Teixeira, guardou todas as possibilidades e garantias que o lucro tem direito ao nível de direito processual penal. O juiz Teixeira impediu que as testemunhas arroladas pelo lucro pudessem vir depois. O juiz Teixeira impediu que os meios de provas que nós pedimos que fossem produzidos durante esta discussão de julgamento, nomeadamente a cariação, inspeção, exame, reconstrução dos fatos, mas o juiz Teixeira impediu que essas provas fossem produzidas. O juiz Teixeira, usando e abusando da sua qualidade de juiz, deu despachos que efetivamente impediu que o juiz Lucas pudesse encontrar e apresentar ao nível do tribunal a sua defesa em termos de julgamento. Segundo a espécie, o juiz Teixeira cometiu um crime de denegação de justiça. Segundo o advogado de defesa de Bruno Afonso, todo o processo deste julgamento está imbuído de defesas, por isso pede que o juiz Edmar Teixeira seja responsabilizado pela condenação injustificada de Bruno Afonso. Ponto final neste telejornal. Nós voltamos amanhã em nome de toda a equipa. Boa noite. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí